MC Daniel rebate comentário de Nego Duborel em meio a rumores de término com Mel Maia. MC Daniel decidiu responder a um comentário feito por Nego Duborel após surgirem rumores sobre o término de seu relacionamento com Mel Maia. O funkeiro demonstrou irritação diante das notícias e fez uma alfinetada ao colega. Em uma publicação no Instagram, Daniel rebateu comentário de Nego Duborel em que se afirmava que ele já teria curtido fotos da suposta ex-amante do jogador de futebol Casemiro logo após o término. Com a atriz, Nego Duborel escreveu, que é isso, Léo. Você está mais rápido que um foguete, em resposta à postagem feita pelo jornalista Léo Dias que dizia, já, MC Daniel curte fotos da ex-amante de Casemiro da seleção. Em contrapartida, MC Daniel rebateu, essa notícia é mentira. Se fosse você seria verdade. Algo relacionado à agressão ou traição bem ao seu estilo. Ele também comentou sobre a matéria dizendo, isso aconteceu em 2018, cara. Como você pode ser tão sujo? Fico impressionado com a maldade que existe em seu coração direcionando sua mensagem a Léo Dias. Posteriormente, nos stories do Instagram, MC Daniel alertou seus fãs sobre a propagação de mentiras na internet. Embora não tenha especificado se estava se referindo aos rumores de término de seu relacionamento ou a suposta curtida nas redes sociais. Ele desabafou. Cuidado com as mentiras da internet, hein? Se você cuidasse da sua própria vida, não estaria vivendo de forma suja.